O bairro da Luz Vermelha é uma das atrações turísticas mais visitadas no centro de Amsterdã. Mas a região está no meio de uma grande polêmica desde que a prefeita da cidade prometeu acabar com a desordem e a insegurança do local. Femke Halsema planeja mudar as famosas vitrines e bordéis para outros bairros, longe do centro histórico. Ela diz que busca conter a criminalidade, o tráfico de pessoas e melhorar as condições dos trabalhadores sexuais. A proposta não agradou muito as prostitutas. Tenho algo a dizer para todas as pessoas que nos chamam de vulneráveis. Vocês não nos conhecem. Isso demonstra para mim e minhas colegas que estas pessoas que falam assim não nos conhecem de forma alguma. Gostaríamos de falar com elas para mostrar que não somos vulneráveis. Existem várias propostas para o bairro da Luz Vermelha, como fechar as cortinas das vitrines para que as prostitutas não sejam vistas das ruas. As autoridades também pensam em mudar alguns bordéis ou mesmo todas as vitrines para outros bairros e locais. Ainda há a ideia de aumentar o número das atuais 330 vitrines e combater assim a prostituição ilegal. As autoridades pensam inclusive em abrir o que chamam de hotel da prostituição. Dos quatro cenários, para as trabalhadoras sexuais somente o hotel nos beneficia. Os primeiros três nós não apoiamos. Muitos moradores são a favor do fechamento das vitrines ou da transferência para outro bairro. Já os profissionais do setor admitem que o bairro tem problemas, mas fechar ou transferir as vitrines não é a solução. Amsterdã é um lugar pequeno e, ultimamente, as ruas têm ficado muito lotadas. Por isso, para fazer com que fique melhor e mais seguro, mais controlado, alguma coisa tem que mudar. A decisão sobre qualquer mudança no bairro da Luz Vermelha deve sair somente depois que o Conselho Municipal da cidade se reunir em setembro. O Conselho Municipal da cidade se reunir em setembro. O Conselho Municipal da cidade se reuniu em setembro.